Você quer um notebook gamer que cabe no seu bolso, mas sem sacrificar o desempenho? Hoje eu trago pra vocês o TUF F15, esse notebook gamer com o melhor custo-benefício da ASUS. Vem comigo conhecer tudo sobre ele. Como nós estamos falando de um notebook gamer, uma das principais características, com certeza, é a tela. Por isso, o TUF conta com uma tela de 15.6 polegadas, com resolução Full HD e tecnologia IPS, o que ajuda bastante nos ângulos de visão e manter a qualidade da tela. Como o foco principal é o desempenho em jogos, a tela tem uma taxa de atualização de 144 Hz, o que ajuda muito, principalmente em jogos competitivos. O TUF F15 conta com a tecnologia Adaptive SIM, que sincroniza a taxa de atualização da tela com a placa de vídeo, o que reduz o lag, minimizando os engasgos e eliminando qualquer outra entrave, por uma experiência visual imersiva e suave, o que garante o melhor desempenho em jogos. Em conjunto com essa tela que está preparada para todos os jogos, nós temos um design todo especial. Uma das principais características do TUF F15 é o design pensado em durabilidade e resistência. Isso porque o chassis dele foi projetado para aguentar quedas, umidade, temperaturas extremas e até vibrações. Ele foi submetido a uma bateria de testes de nível militar para ter o certificado 1000STD810H, o que garante todas essas características de alta resistência e durabilidade. Com isso, o TUF F15 suporta quedas acidentais e aquelas atividades do dia a dia sem sofrimento. O teclado do TUF F15 também foi projetado para garantir que o uso diário não comprometa o desempenho em jogos, por isso as teclas são projetadas para resistir até 20 milhões de pressionamentos, é muita coisa. O teclado é realmente muito confortável, você sente esse toque macio durante a digitação, o que torna esse notebook uma ótima opção para quem busca conforto durante a utilização de apps de produtividade, por exemplo. Aqui nós temos retroiluminação RGB, controlada pelo aplicativo Armory Crate, em conjunto com Aura Creator, para deixar o notebook com a sua cara. Também temos em destaque as teclas WASD, mostrando como a ASU se preocupa com a estética mesmo em notebooks de custo-benefício. E para melhorar a precisão dos toques e movimentos, o touchpad possui botões físicos, isolando a área de movimento do cursor dos botões clicáveis, garantindo uma melhor interação durante o jogo ou nas tarefas do dia a dia. O TUF F15 possui um hardware suficientemente bom para todo tipo de jogo ou tarefa pesada, mas se um dia você pensar em fazer um upgrade nas memórias, ele tem um acesso facilitado, isso porque na tampa inferior ele possui parafusos pop-up, que ajudam na manutenção e na troca dessas peças. Com esse design todo despojado, preparado para quem é gamer, e uma tela que alcança altíssimas taxas de atualização, lógico que o hardware não podia ficar para trás, né? Por isso o novo TUF F15 vem equipado com um processador Intel Core 5 Série H de alto desempenho da 11ª geração. Só para lembrar vocês que essa Série H possui o melhor desempenho dentre as linhas de processadores de notebooks da Intel. Ele é preparado realmente para tarefas pesadas e jogos, tá? Esse processador vem acompanhado de 8GB de memória RAM. Ele conta também com um SSD NVMe PCIe de 512GB de armazenamento. Isso é um ponto muito importante, porque em algumas fabricantes, o notebook de categoria de custo-benefício viria com HD, o que prejudicaria muito o desempenho. O notebook também traz uma placa de vídeo GeForce RTX 3050 com 4GB GDDR6 da NVIDIA. Com ela você tem um alto desempenho gráfico para rodar todos os jogos disponíveis atualmente. Além de trabalhar com imagens 3D, vídeos de alta resolução ou transmissões ao vivo. Essa placa é capaz de entregar mais quadros por segundo, mesmo em jogos mais pesados. O TUF F15 também possui o recurso Dynamic Boost, que direciona mais energia para a placa gráfica, adicionando até 15W e permitindo ainda mais desempenho, principalmente em jogos. Esse recurso faz o balanceamento de energia entre o processador e a placa gráfica, otimizando o uso do sistema de acordo com a aplicação. Ele também traz uma bateria de íon de lítio de 3 células de 48Wh. Além disso, ele conta com uma fonte de 180W para suprir toda a energia necessária e manter o desempenho no máximo. O sistema de refrigeração conta com o módulo térmico com mais dissipadores de calor e ventiladores com 83 pás, que aumentam em 10% o fluxo de ar, mantendo os componentes internos bem refrigerados. O TUF F15 também possui um sistema autolimpante, garantindo que não haja acúmulo de sujeira no sistema de refrigeração. Pessoal, esse sistema de refrigeração, ele realmente funciona muito bem. Isso porque nos nossos testes de benchmark, ou até em jogos, a temperatura não passava de 45, 50 graus, ele realmente é muito frio. E para mensurar o desempenho dele em números, eu quero trazer alguns dados de benchmark que a gente fez. Bom, a gente passou ele pelo Cinebench, onde ele alcançou 8.737 no multicore e 1.435 no single core. E para testar um jogo, nós usamos o Shadow of Tomb Raider. Com os gráficos em média, ele alcançou 59 fps, e os gráficos em alta, ele alcançou 45 fps. Isso tudo com o RTX ligado. E como um bom notebook gamer, o TUF F15 vem preparado com as principais conexões. Ele vem com uma entrada de rede gigabit Ethernet, saída HDMI 2.0, 3 portas USB 3.2 tipo A e uma porta USB 3.2 tipo C, com tecnologia Thunderbolt 4. Essa conexão alcança velocidade de até 40 gigabytes por segundo, e também possibilita conectar dois monitores 4K ou um monitor neutro K. Ah, e tem também um conector de áudio de 3.5 milímetros. Para as conexões sem fio, o TUF F15 conta com Wi-Fi 6 Dual Band e Bluetooth 5.2. Além disso, ele traz o recurso Asus Wi-Fi Smart Connect, que gerencia as redes Wi-Fi para que ele sempre esteja conectado à rede que estiver com o melhor sinal. Assim, você pode andar pela casa e sempre ter a melhor conexão disponível. Como eu mostrei para vocês, tanto a tela como o hardware do TUF F15 entregam um desempenho ótimo, por isso o áudio não podia ficar de fora. Esse notebook possui dois alto-falantes com quatro saídas que dão potência e qualidade de som, permitindo uma maior imersão. Já o DTS-X Ultra entrega alta fidelidade de áudio para sons mais limpos e precisos. Em conjunto com tudo isso, a configuração de som virtual 7.1 Sound Round enriquece a sensação espacial e facilita na localização dos seus oponentes durante um confronto de jogos, por exemplo. Dentro do software Armoury Crate, o sistema pode ser configurado para até oito modos de som para jogos, músicas, filmes, que otimizam a sua experiência, além de um equalizador que permite o ajuste fino do jeito que você quiser. Então essa foi a nossa análise do TUF F15, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse ótimo opção de custo-benefício e as sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de dar o like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho